Bom gente, isso daqui é aquele primeiro 360 que eu mostrei para vocês Já tem uma semana que eu fiz esse vídeo, falando que eu ia trocar as coisas E está aqui O que eu estou fazendo agora? O que eu estou fazendo agora? Eu estou organizando os fios Olha só como está ficando bonitinho Eu coloquei aquela abraçadeira, a famosa enforca gato E olha só que eu sou criador de gato Mas está aqui A gente está juntando isso tudo aqui Para deixar bonito Bem apresentável Tem um 360 do meu amigo Eduardo Eu estarei fazendo, colocando esse chicote todo no lugar Olha só como ficou bonito Bonitinho Bonitinho Um abraço a todos aí que entram em contato comigo Tira dúvida Eu falo para vocês, eu não tiro dúvida Mas às vezes a gente pega o celular E vai tirar uma dúvida da pessoa Certo? Olha só Olha como ficou bonitinho Organizado Aqui eu vou pegar também E colocar o enforca gato Quando eu vou pegar também Tipo... Foto Então você vai fazer Ficou bem Bem bonitinho O fio em si Ele tem umas marcas Aqui Bem encardidas Mas nada que um paninho Possa soltar Mas o importante nesse fio Ah, mas o fio está velho Ele está flexível Bota isso na cabeça Então, quando o fio está flexível Você não tem, precisa Ah, eu tenho que trocar o fio Não Você só troca esse fio quando ele está ressecado Então, você vê aqui Troquei aqueles dois capacitores Botei aqui Como é um aparelho que trabalha com os seus 40 42 volts Até 45 Você pode botar aí os 50 volts Porque o original São dois 70 por 5 mil E aí você pode botar 2 por 50 Aqui Aqui é a minha placa Que vocês não estão conseguindo ver Uma plaquinha Isso eu tenho fonte E pré Na única placa O que eu fiz aqui Eu não troquei só o capacitor Mas troquei esses transistores Prechinhos aqui Tá Esses aqui Tá E fora Esses daqui são os 547 e 557 São os pre-drives da fonte Por quê? Ele tinha duas fontes aqui Uma com 22 e outra com 12 E aí com certeza Não está funcionando Que são as tensões do meu pré Meu pré e o pré de toca disco São essas duas placas aqui Esse receiver Esse receiver Não Esse amplificador Ele é excelente É o 360 Ele tem dois Pré de toca disco E um mixer Na frente Né? E só que ele não tem um auto escuta Você não vai ter como escutar Uma mixagem Mas Fazer um Cut Né? Ou E ele não vai ter também Um volume Né? Não vai ter o volume Mas tem um Cui Aqui ó Esse seria o O Fader O Fader Né? Do seu corte Né? Aqui eu escuto o toca disco 1 E o toca disco 2 Aqui eu faço o crossfader Aqui seria o crossfader Né? Então Essa é a única coisa Interessante Nesse amplificador Né? Isso Claro gente Isso daqui É nafitalina pura Isso daqui é 1980 79 80 Né? E É gradiente Né? Dizem que o pessoal fala Gradiente é Todo mundo pode ter Vai ter aquelas pessoas que pode ter E outras que não Gradiente Mas o gradiente em si É um cálculo na matemática Na física Na engenharia Então tem o valor Então tem o valor do gradiente Né? E nada Pra gente que Assim Assim Tá estudando ainda a história da coisa Pensa que gradiente é uma marca Gradiente Mas o gradiente existe na engenharia E é uma fórmula de cálculo Então é isso Né? Tá aqui Tudo certinho A gente sempre checa Os fios Né? Se tá fixo Tá fixo Né? Essa potência Realmente Ela tá Ó Tá chupeta Tá chupeta Assim Eu já vi Potências desse tipo aqui Porra Tudo zoado Essa não Tá toda Cabacinho Cabacinho Olha só E tá tudo num lugar Não tá nada zoado Nada zoado Tudo fixado As placas Tudo num lugar Pô Eu peguei isso daqui Mal montado Errado A pessoa montou Erradamente Né? Essa não Tá perfeito Certo? Funcionando Como deve ser Né? Eu botei aqui O áudio Funcionando Chupetinha Que problema De áudio Tá? Um transistor Aberto Eu tenho até Ele aqui Ó 2SB 645 Aí você Testa aqui Base 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 Coletor Vai Base Emissor Aberto Esse Transistor Aqui Ele derreteu Derreteu Aí Que que eu fiz A troca Eu troquei Com MJ 15.004 Né? E Todos Todos Transistos Tratados Com Pasta Térmica De prata Pra dissipar Muito bem Tá? Não usei pasta branca Que é pasta branca É 0.8 Watt Por milímetro quadrado Esse é 1.2 Então Ele consegue fazer a transferência térmica Com uma certa facilidade Né? Melhor Existe Pastas térmicas Melhores Mas No campo Da Eletrônica Né? Você Precisa Ter Um Respaldo De tempo Ele aquecer Ele poder Detectar Né? Então Ele tem um delay Não precisa Eu colocar Vamos botar Uma pasta Silver Melhorada Coisa e tal Para a parte analógica Ele pode dar problema Desse retardo Certo? Mas é isso pessoal Vamos que vamos Tá ficando chupetinha Ó o bichão funcionando Claro que vai saturar Esse microfone Dessa câmera Acaba saturando Mesmo Tá? Mas aqui ó Vamos Agudo Dessa câmera Vamos Posso demonstrar um pouco mais baixo Não precisando aumentar tanto para não saturar, tá certo? Eu acho, ouvi assim E o loadness ligado, certo? Porque o loadness, ele faz valer duas frequências aqui Aumentar em torno de 4 decibéis O grave agudo Acabando, abafando o mid-ranja Então para você que está tendo uma experiência com vintas Experimenta ouvir essas três frequências em flat E o loadness desligado Você não só vai Só não vai forçar menos a tua aparelhagem de som Mas do que as caixas e educar o teu ouvido, certo? Aprender a ouvir tudo em flat, certo? Eu sei que deve estar distorcendo aí para vocês Porque o microfone aqui da câmera Ele não tem uma abertura perfeita de amplitude Então acaba que até um certo nivelamento Ele capta legal A partir daí começa a distorcer Porque ele não consegue pegar o espectro todo do áudio Mas é coisas da câmera, tá? Não é coisas do amplificador, tá certo? Mas estou deixando ligado Vou deixar tocar algumas músicas aqui, tá? Para observar a temperatura Como ele está sobressaindo Vocês veem aqui que Um dos transistores aqui foram trocados Porque estavam abertos O serviço aí todo feito Mas é isso Vamos que vamos, meus amigos Show não pode parar A G Vintage Eletrônica Onde o seu Vintage É a estrela principal Agradece a sua visualização Muito obrigado